Nossa frente Vamos passar mesmo Olha que bonita imagem Quem está de frente já consegue ver o santuário Entretanto quem está em vaga ou toca a virar do lado do bolso ao lado direito Está bem bonito Olha que bonita imagem Olha que horrível Gostava a ter me levantado Para eu aqui ver este rio aqui A gente ficava no hotel por aqui Mas é para o outro Este aí, caderno a altura da prisão Nós somos A questão não permite Olha o que é bonito Olha o celular Não há uma vez é pensado Minha senhora E aí vai ver Também é Eu dizia que Então filha Acho que não aguentava Ta will Vão aguentava Agora oiçam um bocadinho, eu não sei se nós vamos conseguir parar, estacionar o autocarro em frente ao hotel, caso não haja sítio para estacioná-lo, vocês vão aguardar aqui um bocadinho, que eu vou lá à recepção, perguntar onde é que podemos guardar as malas enquanto vamos almoçar, está bem? E depois tiramos as malinhas, eles devem ter lá uma divisão qualquer para poder guardar as malas até a gente almoçar, está bem? Mas aguardam essa informação, está bem? Se nós não tivermos onde estacionar em frente ao hotel, temos que ir para o parque, já não vamos mexer mais no autocarro. Pode ser no meu, mas os outros agora já estão a ficar no ponto, o que é? Nunca a que se viu autocarro. Aí eu testo isso. Mas a primeira primeira sempre foi empregada, empregada, por gente rica.